O movimento é apartidário O movimento é apartidário Justamente porque a gente acredita Que a questão dos direitos humanos É um debate que excede Essas divergências Depois a gente vai dar as palavras de ordem Quem tiver uma ideia bacana De palavras de ordem, vem pro microfone À medida que a gente for caminhando E é isso aí, a gente constrói coletivamente Adriano Pessoal, boa tarde a todos e todas Meu nome é Adriano Eu faço parte da Concausa Que é uma instituição de direitos humanos Apesar de estarmos hoje Ligados a uma instituição governamental A totalidade De nossos colegas Lá do Ministério Estão também indignados com isso Então a gente está aqui hoje Enquanto movimento social Também dizendo que alguns colegas nossos Que são do movimento social E estão dentro dos governos Concordam, pactuam, que é um absurdo A gente passou anos e anos e anos Lutando pra ter instrumentos De garantia dos direitos humanos Pra depois isso ser surrupiado Ser apropriado de maneira absurda Com quem não compactua Em nada Quem não comunga Em nada Com o que nós fazemos O que nós acreditamos Então gente, eu agradeço muito A gente estar participando aqui Agradeço o convite E a gente está junto na nota Obrigado 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 Fora... Fora... Não me representa Deputado Di Gimeno Coral Feliciano, não me representa deputado desumano Não, não, não me representa, não Não, não me representa, não Não, não, não me representa, não Não, não me representa, não! Não, não me representa, não! Não, não me representa, não! E a gente vai conversando, porque esse movimento não acaba aqui! A gente não pode deixar isso acabar aqui! É lindo e maravilhoso! A gente está junto, a gente vai cantar aqui umas músicas, vai bater o tambor, as meninas vão dançar... E aí, vai estar maravilhoso, mas a gente não pode deixar acabar! O nosso ativismo na internet é importante, mas é importante a gente estar aqui Então mais uma vez, vocês fizeram esse movimento E esse movimento teve o tamanho que teve Com certeza vai ter a repercussão que vai ter Por causa dessa atividade de vocês Então é muito importante, todo mundo junto Independente do que crê, do que segue enquanto política A gente está aqui, todo mundo junto Pelos direitos humanos, porque todo mundo aqui é ser humano Queria chamar a galera da bateria Feliz ano, dá um tempo, deixa meu terror em paz Feliz ano, dá um tempo, deixa meu terror em paz Feliz ano, dá um tempo, deixa meu terror em paz Feliz ano, dá um tempo, deixa meu terror em paz Feliz ano, dá um tempo, deixa meu terror em paz Feliz ano, dá um tempo, deixa meu terror em paz Feliz ano, dá um tempo, deixa meu terror em paz Feliz ano, dá um tempo, deixa meu terror em paz Feliz ano, dá um tempo, deixa meu terror em paz E nesse ano dá um tempo, ele vai me derreir mais E nesse ano dá um tempo, ele vai me derreir mais E nesse ano, todos os meios de comunicação democráticos Que não estão vinculados, não são subservientes a nenhum esquema Valeu gente, obrigado Obrigado